Olá pessoal lindo, tudo bem com vocês? Graças ao nosso grande Deus comigo também, né? A nossa receita de hoje é uma deliciosa galinhada É de lamber os beijos Vamos fazer? Aqui eu tenho um frango, já está limpinho, temperadinho Ficou no limão, aí eu temperei com sal, alho e pimenta Aqui eu tenho azeite, duas colheres de extrato de tomate Uma colherzinha de açafrão Três dentes de alho Uma cebola média cortadinha Uma cenoura cortadinha e cozida ao dente Sal a gosto Meio pimentão a gosto, para dar aquele sabor Meia xícara de ervilha congelada Um tomate sem semente cortadinho Salsinha e cebolinha a gosto Duas xícaras de arroz E tomate cereja para decorar e finalizar E aqui eu vou fazer um caldo de legumes Para a gente colocar na nossa galinhada Aqui eu coloquei, ó Folhas de alho poró Cebola Aipo Talo de salsinha Dente de alho Cenoura Aí eu vou colocar água aqui E vou deixar Formar aquele caldo delicioso Para a gente colocar na nossa galinhada E o frango vou levar ele ao fundo A panela já está aquecendo Vamos deixar aqui o caldo Agora aqui nós vamos para o frango Vou colocar o azeite Na nossa panela já está aquecida O alho Deixa ele dourar um pouquinho Pessoal O alho já está douradinho Vamos colocar o frango Vamos colocar o frango E deixar a nossa panela trabalhar Fazer aquele frango suculento Para a gente fazer a nossa galinhada Fica muito gostoso, hein? Olinda Olha como está ficando o frango, ó Já começou a ficar A cozinhar E aqui o nosso caldo de legumes Já está prontinho, ó Para reprisar na nossa galinhaça É assim que fica, ó Que simão, ó Pessoal Olha o frango, ó A nossa galinha Já fritou Já cozinhou Está deliciosa Agora eu coloquei a cenoura Agora eu vou colocar todos os ingredientes aqui, tá? Tomate Cenoura Pimentão Ervilhas E vou misturar aqui, tá? Pessoal, vou colocar o arroz Já é que está galinhada Show de bola, hein? Faça o que você vai amar Agora eu vou colocar aquele caldo de legumes Né? Aqui, ó Para cozinhar o nosso arroz E vamos deixar a panela continuar trabalhando Quando estiver prontinho aqui Eu mostro para vocês O ponto certinho que ficou Pessoal, lindo Olha como ficou A nossa galinhada Olha Deliciosa Suculenta Agora nós vamos finalizar Com tomatinho e cereja Para ficar bem lindo A nossa galinhada Colocar os tomatinhos Gente, mas está uma delícia Depois nós vamos provar junto, né? Pessoal, agora nós vamos colocar Salsinha e cebolinha A gosto Aí nós vamos dar uma batadinha Para esse tomatinho Pegar aquele sabor da galinhada Pessoal lindo Olha como ficou a nossa galinhada Agora nós vamos provar esta delícia Olha, gente Nossa Gente, façam aqui Que isso é bom demais, hein? Convido a sua família Seus amigos Ó Olha que espetáculo Olha aqui Olha Gente Olha, chega de sair em fumacinha, ó Gente, mas está é bom, hein? Olha Hum Hum Esse aqui eu vou perecer com o meu cano Tá gostoso, meu cano? Ó Dei bastante joinha Eu quero agradecer A cada um de vocês Que se inscreveram em meu canal Desde o começo Até hoje Aqueles que permaneceram comigo Que permanecem desde o comecinho Os que chegaram agora E aqueles que ainda não conhecem Venha, façam parte O canal é nosso O canal não é meu É o nosso Sem vocês Ele não existiu Então eu agradeço A cada um Do fundo do meu coração E quero dizer Para vocês Que vocês fazem parte Da minha família Beijinho no coração A cada um de vocês Tchau 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 Tchau, tchau.